Eu tô vendo se a gente já não viu, né? Aviso! Vamos desaquecer aí, gente. Peraí, peraí, peraí. Caraca, quase foi, né? Quase desce, viu? Quase ideia, né? Quase desce, viu? Quase desce, velho. Agora eu? Quase desce, viu? Ah, esse aqui é o Brasil, né, velho? Essa cena aqui e tudo, isso aqui é o Brasil, né, velho? Pô, tem muito lugar do Brasil que é God, né, velho? Esse, esse, esse aqui é o Brasil, cara. Vai com tudo ali. Eu acho que eu gravei. Olha lá. Peraí. Ué, cara. Ué. Aí. Certinho. Aí. Vem mais. Vem mais. Hum... Calma. Calma. Hum... É. Quem faz, faz. Quem não faz, arruma desculpa, né? Tá aí, cara. Tá aí. Presente, né, velho? Presente, velho. Cara. Ai, que brilhinho. Ai! Peguei! Uma dádiva dos ninjas. Uiá! Vai aqui mesmo agora. É. Depois eu ponho. Nunca desacredito do seu potencial, rapaziada. Na moral, é muito satisfatório pra mim, tá ligado? Poder estar aqui com vocês, dando essa oportunidade. De dar uma palavra, tá ligado? De poder estar aqui sempre representando. Caralho, mano. Peraí. Antes da palavra, né? Que lugar é esse que os caras estão empinando moto? É um terrenão que, porra, tá bem cuidado. Nenhum lugar, o Matagal tá um pouco alto, mas tem aí um par. E, de repente, tem um Evolution ali atrás. O nome desse brinquedo ainda é Evolution, não é? Caralho, mano. Aquilo que, né? É, não é um barco viking, não, velho. Um barco viking é um barco viking. Isso daqui é um Evolution, cara. Pô, os caras eram meio do... Porque isso daqui não é um parque. É um parque? Isso aqui é um parque de brinquedos? Isso é um parque regional? Tipo, soltaram um Evolution no nada e falaram, cara, aqui eu acho que o que tá faltando aqui é um Evolution. E colocaram o Evolution ali e cobram o ingresso. Olha! Olha o cara voando, bicho. Olha o cara voando, ó. Olha o cara voando, ó. Tá ligado de... Por ele tá aqui sempre representando e pra mim, velho. Olha o cara... Ai... Eita caramba, velho. Eita caramba, velho. Caraca, velho. Cê é louco, pai. O homem tá doido, parceiro. E aí, pai? Tá bem aí, mano? Calma, calma, calma. Tá, calma, velho. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Não precisa tirar, ó. É, calma. É, doido, pai. Cara, esse brinquedo aqui, que leigos chamaram de barco viking, eu vou te contar um negócio, cara. Essa porra, ela vira totalmente de ponta cabeça, girando, tá ligado? Esse brinquedo é o Evolution. Tem lugar que chamam de Thunder, tem lugar que chamam de, sei lá, kamikaze, mas aqui no Play Center era Evolution, não era? E ele, mano, esse brinquedo aqui, ele é embaçado. A primeira vez que eu fui no Evolution, eu acho que assim, né, o Play Center, pra quem não teve a oportunidade de ir, ele era um parque que, cara, ele forjava caráter, tá ligado, velho? O Play Center, é 1900, o meu primeiro beijo aconteceu na montanha encantada do Play Center, tá ligado? O Play Center era um local onde as coisas aconteciam. Porém, não é fique, porém, tinham coisas do Play Center que você ia vivendo uma vida pra acontecer, né? Porque muita gente aqui de São Paulo ia, pô, os anos eram 1500 antes de Cristo. Você ia no Play Center e aí, pô, quando você começou aí, você podia ir lá no carrinho de bate-bate, tinha o carrossel, tinha o teleférico, que era um ponto alto do dia no Play Center, né, tinha aquela loja de pipoca também, né? Nossa! Só que aí, tinha esse Evolution, cara, e esse Evolution, você não podia ir, tá ligado, velho? Você, pô, criança não podia brincar no Evolution. E a primeira vez que eu pude ter a idade pra ir no Evolution, e eu fui no Evolution, quando essa merda virou de ponta cabeça, eu achei que eu ia cair de lá, tá ligado, velho? Mas alguém nessa mesma situação, a primeira vez que isso daqui vira de ponta cabeça, o seu corpo, ele vai totalmente pra barra de segurança, e eu não achava o Play Center um lugar seguro, tá ligado? Eu não sei qual a impressão que eu tinha, mas eu não me sentia safe, velho, e quando eu só pensava, a minha vida está nessa barra de segurança e eu não estou confortável com isso, velho. Olha, depois eu fui outras vezes, né? Mas, cara, que rolê sinistro, esse brinquedo, ele é sinistro, cara. Deu ruim, mas tá bem. E é isso, rapaziada, como eu tava dizendo pra você, mano, nunca esquece dos seus sonhos, tá ligado? Marcha no trapo, que o trapo não para. Obrigado pelo... É, tem mais brinquedo nesse lugar, velho? Volta pro vídeo, né? Também achava... Quem mais achava o Play Center um lugar perigoso? Cara, as noites do terror do Play Center, ela não era safe, velho. Ela não era safe, as noites do terror do Play Center, cara. Ela não era um lugar safe, velho. Os monstros podiam encostar em você, cara. Hoje em dia não pode, né? É tudo cancelado. Pô, tu vai num parque, o monstro encosta em você, você processa o parque. Naquela época não era bem assim que as coisas aconteciam, cara. Tá ruim, né, cara? Tá na contra mão. É pra eu passar no sinal ali, cara. É, mas aquele contra mão, velho. Aí você vai me fazer isso de propósito, é? Eu tô desacanando. Tá filmando? Tô filmando. Aí é tua contra mão, a organização. É, filmar também se me fechando de propósito aqui, ô. Aí se bate, acha ruim ainda. Tá na contra mão, bicho. Tá na contra mão, cara, velho. Beleza, eu tava na contra mão, mas eu peguei a contra mão pra pegar o sinal aberto. Porque eu vi ele estacionado de frente, aí ele parou o carro, ele me viu, ele deu ré. Não é indo atrás do que você acredita. O que é isso? Ah! Que? Ué! Olha o cachorrão. Ai, doidão. Caralho! Ela tá brincando com o cachorro ali, trocando a maior ideia com o cachorro do educado. Tá, porra, rapaz. Perigo, né? Nossa, cara. Pô, mas o cara... Calça... Nossa... Mano, o cara, ele quis... O cara, ele quis... Mano, ele... Tá vendo aqui, ó? O carro, ele quis vim daqui pra entrar aqui, velho. Com tudo aberto, ele quis entrar na esquerda, nessa ponte, cara. Não, esse... Foi do negócio deles, ó. Não é meu, não, ó. Ó, ó. Ó aí, ó. É que ele tá falando que o cara é um merda, né? Nossa, cara. É que ele tá falando que o cara é um merda, cara. Ó, meu Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu pai. Olha... Mais de a gente tá acontecendo, meu Deus. Obrigado, meu pai. Ó, meu Deus do céu. Muito obrigado, meu pai. O que que é isso, cara? O que é isso, cara? Meu irmão, quase me mata, velho. Meu irmão, como é que tu vem de lá do outro lado pra cá, cara? Cara, mas ele conseguiu entrar onde ele queria, né? Percebeu? Ele chegou onde ele queria, cara. Não, mas mesmo assim tá errado, cara. Tu veio lá do outro lado pra atravessar, pra entrar aqui, cara. Não tinha como, cara. Meu irmão, nem sei minha mulher como é que tá ali, cara. Tá lá parada. Ai, quebrou a caranagem da moto. Ah, porque eu tiro aí, filho. Se eu não tiro, é capotar por cima do carro, velho. Meu irmão. Cadê? Machucou aí? Nossa, cadê? Não, mas mesmo, liga a seta, tá em cima, cara. Tava lá do outro lado, tinha que parar. Pô, mas eu tô no melinha, cara. Você veio lá do outro lado, cara. Buzinei, buzinei, outro cara da moto quase pegou ele, cara. Ué, arranhou até o tanque da moto, cara. Bateu legal, né, cara? Arranhou até o tanque da moto, cara. Pô, garoto, só... Pô, bateu aqui embaixo, daí já tava, cara. Isso aqui já tava onde, cara? Foi só aqui embaixo, cara. Aqui, cara. Tá vendo arranhar disso aqui não, cara? Foi só aqui embaixo. Só aqui embaixo, aonde você tá seio, cara? Tá vendo isso aqui não, cara? Esses arranhão branco que até foi, mas isso aqui é o quê, cara? Esse branco, esse branco tava... Isso aqui tá onde? Nem aqui, nem aqui e nem aqui. Pô, quebrou a carenagem, amassou isso aqui. Ó, velho, aí, ó. Ai, família, sofri o acidente agora, mas graças a Deus, tudo certo. Resolvi comigo aqui. Ainda bem que ele tem seguro, vai resolver. Só que ele vai ter que na delegacia fazer um BO. Pra poder resolver com o seguro. Eu tô passando aqui onde um carro pegou fogo, ó. Esse carro ali, aquele carro preto lá. Pegou fogo, tá tudo queimado. A polícia tá aí, já trouxeram o guincho, tá vendo? Pra guinchar o carro. Não sei o que aconteceu, não, velho. Nossa. Carburizou tudo. Ainda que apagaram, né? O que será que foi isso aqui, hein? Ó, o que que foi isso aqui nesse carro aqui? Só esquentou e pegou fogo? Não. Será que o rapaz não tinha um extintor de incêndio, não? Não, não. Não é o podcast, né? Não dá não, né? Não. Falou, hein? Não. BH, né? Não. Vixe, o que que será que tá por vir? Tá. Tá. Vixe. 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 Nessa daí eu acho que eu ia, hein? Vou parar. Você não ia? Como você pensa que é? Vai dar dessa maneira na porra da tua moto. Qual o seu nome? Meu nome? Eu sou o Coronel. Você quer saber o meu nome? Coronel. Coronel. Tá bom o quê? Coronel. É você? O que que aconteceu com o... Caralho, Coronel, hein, cara? Coronel. Caralho, velho. Coronel é bravo, né? Coronel é o que é antes ou é depois do Brigadeiro? Coronel Carteira, né, o nome dele. É antes. Aqui, você tá vendo? Que p*** é essa de andar dessa maneira na p*** da moto? Essa maneira? Como assim? Que p*** é essa? É... Você tá entendendo? É... Coronel, o que que aconteceu, Coronel? Cara, já tá em chaco. Coronel, eu tô te perguntando o que que aconteceu. Você bateu no meu carro. Bati no seu carro aonde? Aqui. Cadê? Eu fiz isso? Você bateu no meu carro. Ah, mas aonde, Coronel? Você bateu no meu carro. É... Você não tá conseguindo ver? Aonde que eu bati, Coronel? Você não tá vendo? Coronel, tá gravando aqui. Então, aqui, eu posso ver aonde que eu bati no seu carro. Se você quiser agora mesmo. Coronel, eu não quero problema com ninguém. Ué, peraí, vamos rapidamente, né? Peraí. E aí, hein? Bateu ou não bateu? Eu não escutei nada. Ó. Nada, né? Nada. O retrovisor? Ele bateu mesmo? Ué, o retrovisor. Olha o retrovisor. Bateu, hein? Bateu, hein? Bateu, cara. Nossa, olha o retrovisor, ó. Ó. Tá vendo? Tem uma garrafinha no retrovisor esquerdo, verde. Olha só essa garrafinha, ó. 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 Pimba. Tá vendo? Hum. É uma bolsa, né? É que no VAR ali, o VAR foi claro, velho. O VAR foi claro. Em câmera lenta? Ó. Pô. O Coronel Carteira aqui, ó. O Coronel Carteira. Peraí. Ó. Ó. Dá uma olhada. Se você ver a garrafinha só, você vai conseguir, ó. Ter a, ó. Pimba. Ó lá. Mas, cara, segue o baile. Só encostou, tá ligado? Só encostou. Mas era o Coronel, né? Era o Coronel. Relou. Não foi nada. Segue o jogo. Contato, né? O contato normal. Mas o Coronel aqui, ele tá maluco, cara. É, Coronel, o que que aconteceu? Ó lá. Coronel, eu tô te perguntando o que aconteceu. Você bateu no meu carro. Bateu no seu carro aonde? Aqui. Cadê? Eu fiz isso? Você bateu no meu carro. Coronel nem sabe. Coronel nem sabe. Ó lá. O Coronel nem sabe onde bateu. Ó lá. Você não tá conseguindo ver? Porque ele também não. Ninguém tá conseguindo ver. Coronel, tá gravando aqui. Então, aqui, eu posso ver aonde que eu batei. Cara, o Coronel, isso aqui é uma arma no umbigo do Coronel? O que que é no umbigo do Coronel? É hérnia? Eu tô te perguntando o seu carro, se você quiser, agora mesmo. Coronel, eu não quero problema com ninguém. Se eu tô fazendo meu trampo aqui... Com o que que você trabalha, meu irmão? Eu trabalho entregando marmitas. E eu não vejo ele batendo no seu carro, entendeu? Mas infelizmente eu vi, cara. Mas é onde que foi? Mas infelizmente... Infelizmente eu vi, cara. O Coronel não sabe. O Coronel não sabe onde bateu, cara. Infelizmente, o Coronel, ele tá esperando que o Motoka avise ele onde que ele bateu. Porque ele também não viu. Ó lá. Não, Coronel, eu acredito que você está bem alterado e eu tô com todo respeito com você. Eles estão falando alto como... Não, vamos dizer assim, ó. Alterado eu não estou. Eu posso mudar a situação que você tá falando, mas alterado eu não tô. Eu admiro o trabalho da Polícia Militar. Eu sou totalmente a favor de vocês. O Coronel é da Polícia Militar? Eu achei que era do Exército. É de todo lugar ou não? O Coronel, o Coronel... Tem Coronel também na Polícia Militar, mas tem no Exército o Coronel também. Tem tudo, não tem? Tem Coronel da Marinha, tem Coronel Aéreo também. Olha. Eu acredito no seu trabalho e estou a favor. E eu não tô gostando da maneira... Eu acredito no seu trabalho e sou a favor. Olha o trabalhador tentando de tudo, cara. Eu sou totalmente a favor de vocês. Eu acredito no seu trabalho e estou a favor. E eu não tô gostando da maneira que tá falando comigo, entendeu? Vamos conversar de boa. Olá. A gente não tá aqui pra... Eu vou reconsiderar o que eu falei com você, que você é um trabalhador. É, não é só porque eu tô falando de motoboy, né? Tem muitos motoboys vagabundos. Não, 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 não. É só porque eu sou igual. Não, não, não. Não. Eu não tô dizendo... Acho que ele pensou que eu era um motoboy vagabundo. Quem aí do chat é um motoboy vagabundo, cara? Tá bem? O Coronel tá loucaço, cara. O fato de ser motoboy. Eu estou dizendo ser trabalhador. Vou reconsiderar pelo fato de você ser trabalhador. Não tem nada a ver com o motoboy. Reconsiderar, Leandro. Não tem nada a ver com o motoboy. Reconsiderar, Leandro. Você entendeu? Sim, sim. Reconsiderar. Mas aí eu quero saber... Curia, vamos fazer o seguinte. Não vai fazer nada. Deixar sim. Tá bom? E respeito ao seu trabalho. Vamos deixar sim? Agora, infelizmente, você bateu. Sério? Mas é tipo... Não, não. Desculpa, não vi, tá ligado? Não, não. Não tem problema. Vamos dizer assim. Isso não vai afetar em nada a minha vida. E eu quero que prejudique a senhora. Você é o Coronel aqui do Batalhão? Não. Vamos fazer assim. Não é seu nome? É Michael. Michael. Vai fazer o seu trabalho. Se eu cheguei, segundo você alterado, peço desculpa pra você. Pelo seu trabalho, eu vou respeitar você. Não, é que tipo, eu conheço vários policiais, tá ligado? Eu tenho um problema. Eu curto conhecer. Então, você é o Coronel. A gente se vê por aí, demorou? Pô. Vai trabalhar. Aí, uma mensagem, né? A gente tá precisando de pessoas que trabalham. Demorando. Aí, ó. Rolou no final do dia, rolou uma amizade, né, cara? Tá aí, né? Tá aí, velho. Fala, Coronel. Olha lá. Falou, Coronel. Falou, Coronel. Bateu, cara. Bateu. A gente já fez igual lá. Bateu, bateu. Não, o Coronel não sabe onde bateu até agora, né? Cara, dirigir de chinelo já é arrasto. Chinelo e meio, não preciso nem falar, né, cara? Que bela mula, né, cara? Que bela mula, né? Porra, velho. Que palhaçadinha, né, cara? Dirigir de chinelo já é... Porra, cara. Aí, o cara bota uma meia com o chinelo. Sabe qual é o problema da meia com o chinelo? É que a prega do chinelo, ela não vai até o final, né? E aí, parece que o chinelo fica escapando do dedo, cara. E aí, tu vai pilotar. É difícil você andar já, não é? Olha. Machucou ele, mano? Machucou ele? Tá suave, olha lá. Olha lá. Pode. Dirigir não pode carro de chinelo. De moto pode dirigir de moto? Pode chinelo? Não também, né? Não. Você pode descalço, tá ligado? Vai descalço. Não quer ir? Tá de chinelo? Eu, eu, eu dirijo muito de chinelo. Mas calma lá, deixa eu molhar o bico. Eu entro no carro e tiro o chinelo. E dirijo descalço, né? Então, eu chego de chinelo até o veículo. Boto o meu chinelinho, né? Embaixo do banco ou num canto ali. E dirijo descalço. Descalço pode, cara. Descalço pode. Vai por mim. Descalço. Cara, não tem regra que não te permita você dirigir carro descalço, né? Agora, moto? Eu não sei. Moto é uma leiguice minha. Se pode ou não pode. Eu sei que de chinelo não deve poder. Agora, pô, o cara não pode chegar e falar, porra, você tá dirigindo a moto descalço? Você vai falar, ué, eu não tenho o dinheiro do tênis. Isso aí é preconceito, cara. Eu acho que moto você pode dirigir descalço, velho. Pô, o que que te obriga a ter um tênis? Você é obrigado a ter um tênis agora? Não pode? Eu tenho o dinheiro pra moto, mas não tenho o do tênis. Pô, você é fiscal agora? Agora é o fiscal de dinheiro. O que o cara faz com o dinheiro dele é um problema dele. Se ele gastou o dinheiro na moto e não gastou o dinheiro no tênis, né? Hoje em dia tem tênis que custa mais caro que moto, você, cara, né? Hoje em dia tem muito tênis que custa mais caro que uma moto. A marcha machuca o pé. Pô, mano, que moça, hein, cara? Que moça. Eu, eu, aqui, um detalhe, né? A gente tava lá na Bahia agora com toda uma estrutura. E a gente fez um passeio de quadriciclo, todo mundo. Teve gente que, ai, 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 porque tem que passar a marcha com o pé no quadriciclo, né? Ai, 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 eu vou de tênis porque machuca o meu pé. Eu dirigi descalço, pô. Tu tá passeando, quadriciclo, areia, mato, terra, lama. É descalço, cara, né? Olha. Doeu um pouco o pé, cara. Doeu um pouco o pé. Mas foi mais, me senti mais natural, né? Infração, isso? Não é não, cara. Já comeu? Aí, o minutinho. Não, o da Vianô. O da Vianô, olha lá. Aí, ó. Muito obrigado, oi? E a saladinha? Valeu. E a saladinha, olha lá. Ela mandou a mais de uma cliente, aí sobrou. Não adianta levar de volta. Tá bom, meu, então, hein? Valeu. Obrigado. Boa sorte. Olha aí, o minutinho. Aí. Não é desgraça. Tu é doido. Tu é doido? Vou me sair que ele joga o carro pra cima de mim. Oxi. Tu é doido? O catador retrovisou, viu, satanás? Ô, satanás. Ô, satanás. Ô, satanás. Não tá me vendo, não, p***? Tá me mexendo, cara. Não tá me vendo, não. Vi, não. Calma, p***. Ó, o satanás, isso aí, ó. Vai tomar o teu, p***. Ó, o satanás, isso aí, ó. Ó, o satanás, isso aí, ó. Aí, ó. Eita, p***. Eita, p***! Que isso? É homem? É mulher? Que isso, cara? Vazou o cano? Vai, ó. Vai. Vai. Olha aí, ó. Olha aí. O 3-8 tão carregado, cara. Tá carregado isso daqui. Caralho. Porra, cara. O cara teve a manha de falar pro cara tu só é homem com arma. É nessa que morre, né, velho? É nessa que morre, né, velho? Corajoso, né, velho? Mas, porra, cara. Tem necessidade? Esse cara... Velho. Esse aqui é Recife? Porra, cara. Mais respeite. Mas, porra, cara. Tu, talvez, tu não tá valorizando a tua vida, né? Porque, depois, você vê na televisão. Jovem, adulto, idoso, é morto em briga de trânsito. Aí você fala, caralho, velho. O que que acontece pra um cara ser morto numa briga de trânsito? Cara, no dia errado, na hora errada, no acontecimento errado, Você duvida que um cara desse ou um cara dessa situação, tal, não atira, velho? No dia errado, na hora errada? Esse cara, velho, no momento errado, no dia errado, na hora errada, ele atira, velho. Esse cara, ele atira. Não vale a pena essa discussão, velho. Mas, né? Pô, não precisa correr, não, senhora. Porra, bucinaram pra ti aí, ó. Tu tá vendo? Porra, cara. Porra. Olha. Olha o perigo. Passando os fios, olha lá. Meu Deus do céu, você vai tomar. Pô, mas aí tu fica sem saber se tomou ou não, é isso? Caralho, o George Clooney brasileiro, né? Pegou só pra você saber se o pai sabe andar nisso aí. Tipo, o George Clooney, é o velho vamp, né? O velho vamp moral. Pô, mas você viu o estilão? Ó o estilão, ó, ó, ó como ele vem, ó. Cara, olha esse olhar. Ó, esse momento do olhar. Você fala não pra esse homem? Caralho, chinelão, né? Ó, tá mais, né? Ó, só saber se o pai sabe andar nisso aqui. Vai, Paulo, ele ficou mais velho. Vala, garoto.